Leitoras e leitores, esta é, talvez, temos de dizer hoje, a próxima capa. Digo, devo dizer porque ainda não está escolhida a feição definitiva desse rosto da revista Carta Capital. Mas eu diria o seguinte, que o assunto está aí. E o assunto é uma pesquisa da Oxfam Brasil, que é a divisão brasileira da ONG britânica, que realiza uma pesquisa para mostrar até onde vai o monstruoso, insuportável, desequilíbrio social deste país. Brutalmente desigual. Na lista dos dez mais, a qual comparece empatado com a Suazilândia, que vocês sabem certamente, um país muito importante, muito conhecido, todos sabem onde fica a Suazilândia. E eu não direi onde fica, para que vocês façam a sua própria pesquisa, para verificar em que companhia podemos estar? A pesquisa mostra algumas coisas terrificantes. Por exemplo, seis cidadãos nativos dispõem da mesma fortuna de cem milhões de cidadãos nativos. Poderíamos dizer o quanto isso é representativo desse país da Casa Grande e da Senzala? Poderíamos dizer isso? Eu acho que não. Realmente isso é muito representativo. Cinco por cento dos cidadãos brasileiros têm o mesmo peso dos noventa e cinco por cento restantes. coitados, 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 aqueles que sobraram. Bem, eu sei que houve um esforço muito digno dos governos Lula e Dilma no primeiro mandato, no sentido de melhorar a vida de um número conspicuo de brasileiros. Esforços bem-sucedidos. Mas o que a pesquisa prova, a pesquisa Osfan prova, é que não adianta melhorar um pouco a vida dos pobres, se ao mesmo tempo melhora extraordinariamente a vida dos ricos e super-ricos. Tudo fica na mesma em matéria de desequilíbrio, quando não piora ainda um pouquinho. Coisas graves, não é mesmo? Muito indicativas, muito indicativas. Dessa presença constante da Casa Grande e da Senzala ainda de pé. Um país que deveria ter abolido a escravidão, dizem que aboliu, há bem mais de cem anos, e que, no entanto, não mudou substancialmente. Aferrado cada vez mais à Idade Média, onde o poder se estabelece por direitos divinos. Agora, por exemplo, para as quadrilhas que têm nas mãos a justiça, a administração e a política. Trágico. Trágico. Poderíamos rir disso tudo, mas o que nos sobra, o que nos resta, o que acaba acontecendo, é que vale a pena chorar. Eu aproveito a oportunidade para dizer algo a respeito daquilo que eu concebo como a Casa Grande. A Casa Grande tem endereços mais ou menos conhecidos. Mas, no meu entendimento, ela é uma espécie de estado de espírito. Isso é porque a Senzala aceita ser Senzala. É possível que um povo tão espesinhado, tão vexado, tão humilhado, seja, ao mesmo tempo, tão resignado? É possível? Bem, não seria possível em inúmeros países desse nosso mundo. Não seria possível. Até mesmo países latino-americanos, países onde houve verdadeiras guerras de independência, onde houve, efetivamente, levantes sangrentos, populares, onde houve situações em que o povo foi consciente dos seus direitos e se empenhou até a luta mais feroz para fazê-los valer. O Brasil nunca viu sangue na calçada. Essa é a verdade. Talvez houve aqui, acolá, em alguns momentos. Muito pouco sangue, minha gente. É preciso ter muito. Eu, por exemplo, entendo que no Brasil não haverá mudanças sendo que haja algo similar, digamos assim, à tomada da Bastilha. Para mudar a nossa história, que conta ininterruptamente golpes e falsas revoluções. Não! Uma verdadeira revolução. Sem isso, o Brasil jamais voltará.